Negão? Qual foi, Branquelo X9? Não, porque eu pensei que ia dar um cano nesse carro aqui. Tu acha que ia um marrom bom bom? Pretinho, gostosinho, tendo uma saveira ou rebaixada? Ia pegar um carro feio desse? Não, não, negão, foi mal, negão. Bora, liga para o chaveira aí, vá. Ah, tu quer pegar a chave, né? Quero, quero. Passou, Branquelo! Ai, negão safado.